Pode confessar, você não resiste àquele docinho, mas não quer exagerar no açúcar. Você se preocupa em manter uma alimentação saudável, mas sem abrir mão do sabor? Pensando em você, Línea preparou uma receita rápida, deliciosa e com poucas calorias. Línea apresenta brigadeiro branco com geleia de goiaba. Tempo de preparo, 15 minutos. Rendimento, 20 porções. Uma porção tem 72 calorias. Para preparar essa sobremesa, vamos precisar de uma caixinha de creme de leite light, 4 tabletes de chocolate branco Línea Sucralose, uma opção saborosa e sem açúcar, e com ingredientes diferenciados, como fibras e colágeno, e um pote de geleia de goiaba Línea Sucralose. A geleia Línea tem pedaços de goiaba, uma fruta rica em vitamina C, que facilita a absorção de ferro, auxilia a produção de colágeno e aumenta as defesas do organismo. O preparo é bem simples. Coloque o chocolate branco e o creme de leite em uma panela e leve ao fogo em banho-maria por alguns minutinhos. Fique mexendo para derreter bem. Quando tiver nesse ponto, retire e misture a geleia de goiaba, até ficar bem cremoso. Hummm, agora é só colocar em potinhos e deixar na geladeira até a hora de servir. Conheça mais receitas saudáveis em linhasucralose.com.br e na nossa página no Facebook.